Quem tem um negócio que não é de base tecnológica? Alguém? Certo. Quem trabalha em um startup? Quem não é nada disso aí, me ajuda aí. Ok, tá. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre pegada para o futuro. E aí nessa pegada para o futuro, é muito importante a gente perceber algumas coisas. Primeiro, nessas andanças que eu tenho feito por aí, eu tenho visto que tem coisas muito importantes que são um pouco valorizadas no mundo. Dos negócios. O primeiro deles é família. Durante muito tempo se fala que, inclusive com tom pejorativo, que quando a empresa é familiar, a gente tem que profissionalizar as empresas familiares. Mas eu acredito que o problema não é esse. Tem muitas empresas familiares bacanas, inclusive 90% das empresas no mundo são de base familiar. Começaram ou são geridas por família. Então família bacana, essas são as mulheres da minha vida, Fabiana, Renata e Bruna, são as três pelas quais eu saio de casa e volto para casa. Gosto muito de dizer, tem uma frase muito clichê de um cara chamado Jim Rohn, que diz que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente convive, que tem um ditado popular que é muito melhor do que a palavra de um gringo, que é, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E isso diz muito. Por que eu falo isso? Porque antes de conhecer Fabiana, eu conheci ela com 20 anos, a gente casou com 20, com 30 dias de namoro ela me pediu um casamento. E aí ela derreteu um relógio que ela ganhou da mãe, me deu a aliança e eu casei com ela. Eu só virei um pouquinho melhor do que eu era, aquela versão que eu era aos 20 anos, ou que eu poderia ser, eu gosto de dizer que é graças a Fabiana, e que ela, eu esqueci de dizer, é a do meio, tá certo? Para não ter dúvida, as outras duas são filhas. Então, é muito importante, se você é empresário, se você quer montar um negócio, se você é profissional, com quem você anda, vai ajudar a formar o seu modelo mental, o que é fundamental para aumentar as chances de ter sucesso, tá? Faz sentido isso? Faz sentido? Massa. Então, vamos lá. Família é importante. Outra coisa super importante nessa... Isso aqui não cai na prova, então vou passar bem rapidinho. Sou empreendedor desde os 20 anos, tive negócios que deram certo, tive que não deram certo. Escritor, tenho três livros lançados. O que eu mais gosto daí, sou mentor, estava ontem fazendo uma mentoria para uma galera bem bacana aí, já fui mentor da Endeavor, entre outras coisas. Mas o que eu mais gosto aí é o terceiro, que é ativador de movimento. Eu tenho um mantra na vida que é movimento gera movimento. E se a gente quer que algo de bom aconteça na vida da gente, a gente tem que se mexer para isso. A gente não pode esperar. Mas não é qualquer movimento, eu vou mostrar alguns aqui. Além disso, eu sou sócio do Credere, que é uma startup, a gente está aqui no Cubo, e a gente é especializado em ajudar concessionárias de moto a vender mais a crédito. A gente percebeu que tinha um desafio, um problema, 70% das vendas de moto a crédito no Brasil são reprovadas pelos bancos, simplesmente, 70%. E esses 70%, a gente foi se debruçar sobre o problema, percebeu que muito é falha do vendedor. Mas não é culpa do vendedor. O vendedor tem que fazer muita coisa, além de vender. Ele tem que preencher documentos e tal. E aí você tinha lá 120 campos que você tem que preencher do cliente. E depois passar para o computador para mandar para os bancos. O que a gente fez, automatizou esse processo. Hoje, com foto, com foto CNH, com OCR, entre outras coisas, a gente reduziu de 120 para 20 campos. Então, o cara se concentra mais naquilo que é importante, que é a venda. Além disso, eu sou sócio da minha esposa, no Resize, que é o método que ela desenvolveu. Eu gosto de dizer que a pessoa famosa lá em casa é a minha mulher, por isso que eu também sempre estou ao lado dela. Ela é consultora daquele programa SOS Salve Meu Salão, do GNT, dessa última temporada. Desenvolver um método que ajuda o Salão de Beleza a reduzir em 60% os custos com produto, que é um dos custos principais do Salão de Beleza. Três livros, o Algo Mais Movimentação e Cura Empresarial. E vamos direto ao assunto, porque isso aí, como eu falei, não cai na prova. Nosso assunto vai ser rápido. Eu trouxe muita coisa aí. Depois, quem quiser, eu vou deixar meus contatos e a gente pode tirar dúvida e o que vocês precisarem, se eu puder contribuir. Então, o papo vai ser assim, vai ser acelerado, mas vai ser massa. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos em frente. Primeira coisa a falar é qual é o seu pedaço na sua pegada para o futuro. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade. E é muito importante dois principais pontos nessa pegada para construir o futuro que você tanto deseja. Ou que está se falando muito agora em futurismo, o nosso futuro desejável. O primeiro ponto é a sua consciência. Muitas vezes, a gente está com a cabeça num lugar, mas está pensando em outro totalmente diferente. Acontece isso ou não? A falta de mindfulness, de atenção total, de atenção plena, faz a gente produzir menos e ser menos efetivo. Muita gente procura ferramentas de produtividade. A maior ferramenta de produtividade é você se concentrar 100% onde você está. Você produz mais e não precisa bancar o herói de ir dormir para os fracos, porque dormir é para os heróis. O cara produz tão bem na hora que tem que produzir que ele vai dormir na hora que tem que dormir, porque precisa se recuperar para outro dia. É claro que eu não estou falando de quando a gente vai fazer o kick-off de um projeto, que muitas vezes eu tenho que ficar, virar a noite e tal, mas não é rotina. E nem o Ivan Glorio de ficar sem dormir, porque isso faz mal para a saúde. Então a cabeça está sempre querendo sair, eu tenho que me controlar. Além disso, eu tenho que estar presente com a minha presença onde eu estiver. isso é mindfulness, isso é presença total. Segundo ponto, super importante, a sua consciência. Três níveis de consciência em qualquer negócio. Muitas vezes, batendo papo com startups, no meu processo de startup, há uma pouca consciência do negócio do cliente. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que não sabe. Estava nos Estados Unidos agora na feira de varejo e tinha startup lá, brasileira, eu estava com um grupo de uma empresa daqui e aí eu falei, pô, faz um pitch aqui rapidinho aqui para os brasileiros, eles são varejistas e tal. Quando terminou, os varejistas eram três perguntas para o cara, o cara não souberam responder. E eles não entenderam qual era o negócio do cara. Por quê? Porque ele preparou um produto para um segmento que ele não conhece. e a gente encontra muito isso. Como é que eu vou gerar identidade e aquela sensação, pô, esse cara está falando para mim. Então, eu preciso sair desse nível e passar para o segundo nível. Agora, eu sei que não sei isso daí, então, eu vou ter que estudar. Ou, vou ter que contratar alguém que saiba. Pode ser uma consultoria, pode ser um funcionário ou pode ser um sócio. Não tem problema, mas eu preciso ter essa inteligência se eu estou desenvolvendo algo para um determinado setor específico. E o terceiro nível, agora eu sei que sei, agora chegou a hora de desenvolver. Outro problema que eu identifico muito no papo com startups. A falta de conhecimento profundo do problema a ser resolvido. Então, eu preciso saber que sei qual é o problema antes de apresentar ou pensar em soluções. E aí, o terceiro ponto que é fundamental nessa pegada para o futuro é o que a filosofia oriental chama de xoxin ou mente de principiante. Nunca se ache demais. Nunca ache que você sabe mais do que o cliente porque a dor é dele, não é sua. E só quem sente a dor sabe onde o bicho pega. Faz sentido? Então, isso é muito difícil porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se acha. Só que a gente está com a solução para um negócio que não é o nosso. Então, eu preciso entender a dor do cara até para o discurso encaixar. Mas mais do que marketing, mais do que discurso, eu preciso ajudar o cara de verdade. porque é assim que ele vai continuar meu cliente e falar bem de mim. Então, assim a gente começa a nossa pegada para o futuro. Primeiro, pensando. E aí, eu gosto de pensar essa pegada para o futuro primeiro pensando assim. Se a gente não se liga nessa consciência, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. A gente acaba se queimando. O negócio não funciona. Vou mostrar algumas estatísticas aqui que são interessantíssimas. Mas o que acontece é isso aí. Então, vamos pensar no seguinte. A gente está em um evento de base tecnológica, startups. E quando a gente fala em startup, fala muito em inovação. Eu tenho esse paralelo que eu sempre gosto de dizer. Vocês acham que criatividade e inovação são a mesma coisa? Quem acha? Levanta a mão aí para mim, por favor. Ninguém. Massa. Qual a diferença de inovação e criatividade? Na minha humilde opinião, ser criativo é totalmente... Não é diferente, mas o que a gente precisa é de inovação. Porque a criatividade, se não houver resultado, não resolve. Nossos amigos aqui do Porto Digital de Recife, lá em Pernambuco, turma baça do César, eles têm um conceito de inovação que é tudo o que você faz no negócio que aumenta a emissão de notas fiscais. Ou seja, que aumenta o faturamento. Então, tudo o que você melhorar que aumente o faturamento, que aumente vendas, ou que melhore algum resultado, você está inovando. E às vezes eu faço criatividade e muito se falou nisso, de criatividade, só no lado da maquiagem, da criatividade. Olha que bonitinho. Olha que legal. Como, por exemplo, o Gleb falou aqui antes. Sem curtidas. Ok, mas quanto caiu na sua conta depois dessas curtidas? O quanto você aumentou? O quanto você vendeu? Então, a inovação é quando o resultado aparece. Beleza? Massa. Então, inovação é o fator. Então, a gente tem que se ligar. Uns pontos importantes para isso. Quando a gente fala em se ligar e se conectar. Primeiro, qual a grande mudança que eu tenho percebido no mercado? O pessoal fala muito. Tecnologia, realidade aumentada, realidade virtual. Tudo é coisa bacana. Mas é meio, não é protagonista. O protagonista continua e sempre vai ser esse cara aí. O cliente. Só que o cliente mudou para caramba e tem muita gente que não percebeu. O cliente está consciente. E não é só porque depois de uma crise que a gente está começando a sair dela, da economia, toda crise traz o quê? Consciência de consumo. Mas, além disso, a gente está em uma consciência de valores. Eu quero saber não só o que você vende, mas por que você vende. Não só o que você produz, mas o que você defende. Qual é a causa do seu negócio? Porque aí eu me conecto com algo muito mais do que o produto. Eu saio da análise transacional, da relação transacional, preço ou dinheiro pelo que eu vendo para uma análise emocional, para uma relação emocional. É mais do que grana. E aí eu consigo vender com mais margem e ganhar e ter mais resultados. Então, esse cliente consciente, ele tem um funil diferente. E esse funil aqui é a minha humilde opinião, que é a minha visão. Primeira coisa, você vai fazer um pitch ou você vai vender um produto. O cara antes, ele está perguntando assim, tem muita poluição, muito barulho no mercado. por que eu vou parar para te ouvir? Então, a primeira pergunta é essa. Velho, por que eu vou parar para te ouvir? E tem gente assinando que tem o melhor produto do mundo, mas eu não estou nem explicando por que eu tenho que parar para te ouvir. O segundo ponto é, ok, parei para te ouvir, mas por que eu tenho que te dar atenção se tempo é vida? E para empresário, tempo é dinheiro. Então, por que eu tenho que te dar atenção? Porque ouvir é diferente da atenção, certo? É o segundo estágio. Eu posso estar olhando para você e minha cabeça está em outro lugar. Certo? O terceiro ponto é, ok, entendi, te dei atenção, por que eu tenho que fazer o que você está me dizendo? Comprar teu produto, comprar teu serviço, te contratar, ser seu sócio, investir no seu negócio. O quarto ponto é, tá, entendi, quero isso na minha vida. Por que você? Tem outra galera aí que faz o que você faz ou não tem? E aí a gente precisa se diferenciar. E o quinto e último ponto do funil, por que agora? Então, eu preciso preparar o meu pitch, o meu discurso, o meu marketing para responder essas perguntas que o cliente consciente está fazendo. Além disso, outra mudança são os quatro P's. Os quatro P's que a gente conhece lá do Kotler mudaram um pouquinho. Não é mais produto, é propósito. Não é o que você vende, mas por que você vende. Não é mais praça, mas presença, aonde você está presente e como você está presente. Não é mais preço, são exatamente, é a percepção de valor. Por isso que é importante tudo o que a gente faz. Minha amiga de Mussayani diz assim, ó, não basta ser bom, tem que parecer bom. Então, tudo que você faz tem que ter aquela, hum, eu não conheço, mas tem uma cara boa. Então, tem que se esmerar. É, não é promoção, são pessoas. Eu posso fazer a promoção que for, mas se as pessoas não usarem, eu estava conversando com uns amigos meus aqui, lá nessa viagem a Nova York, eu estava vendo seis adolescentes numa fila, viram uma loja, nossa, é a loja tal. Eu disse, pô, nunca vi essa loja. A minha filha estava comigo, disse, ah, é a Brandy, não sei o que mais lá. Pô, vamos entrar nessa loja, deve ser massa. Quando a gente entra na loja, parece aquela loja toda bagunçada, não tem exposição, não tem visual merchandising, não tem nada. Tudo o contrário do que a gente fala que deve ser uma loja física. Por que que os caras vendem? Porque algumas pessoas usaram aquela roupa. Então, o poder de influência, que não é só do grande influenciador, os micro influenciadores estão cada vez mais fortes. Aquelas pessoas que têm 100 amigos, 150, que dominam uma comunidade. E aí, então, eu preciso trabalhar isso para essa pegada do futuro. Entendi isso. Para finalizar, nós vamos para quatro passos. Para construir o modelo mental para a pegada futuro. Esses quatro passos, rapidinho, pensar, elaborar, agir e medir. Então, onde é que tudo começa que eu já falei lá? No pensar, na mente. Primeira coisa, quando a gente pensa em pensar, é mais ou menos isso. Eu estava no avião da Gol lá e o Wi-Fi bem bom, com o serviço lá. Estava vendo o Liga da Justiça. E aí, a Mulher Maravilha fala para o Batman, tecnologia é como qualquer poder. Sem razão, sem emoção, ela nos destrói. Ou seja, não adianta o seu negócio, a sua tecnologia, tudo que você tiver de ferramenta na mão, se você não tiver um propósito nobre. Porque aí vai ser ruim para o mundo, vai ser ruim para você. Então, eu tenho que começar com o porquê. Para entender o problema, para aí sim, chegar com a solução. A turma está muito apressada e já chega com a solução. E muitas vezes, mais do mesmo. Então, a gente vai evoluindo. Porque o modelo mental da pegada do futuro não é, não é, essa que vai aparecer agora. Eu preciso transformar. Essa hashtag, é ou não é conhecida aí? Muita gente bota no Instagram, hashtag, vamos dominar o mundo. Que é a hashtag Pink Cerro, que todo dia montavam uma ideia para dominar o mundo. O cliente consciente não quer comprar de empresas que querem dominar o mundo. Qual é o modelo mental? Melhorar o mundo. O seu produto ou serviço, ou você como profissional numa empresa, precisa, ao chegar, ao chegar com o seu produto ou serviço, melhorar alguma coisa no mundo. Aí você pensa assim, pô, mas isso não é muito grande? É um mundo de cada vez. É um mundo de cada consumidor que entra em contato com você, é um mundo de cada cliente. Você está mudando o mundo. Quando você muda o mundo de uma pessoa, você muda o entorno dela. Muito bem. Além disso, duas frases que eu gosto muito de falar. É preciso limpar a visão recheada com o sucesso de outras pessoas. Se eu estou construindo e sei que eu tenho que ser melhor para o mundo, eu tenho que ter cuidado para não sair simplesmente dando o control C, control V nas opiniões, nas ideias dos outros. Então é fundamental a gente ter cuidado. Porque o caminho para o futuro não é, não é simples. Ou seja, aliás, é simples, mas não é fácil. Porque o que mais mata a nossa pegada para o futuro é isso aí. Vai aparecer agora. Isso. Mesmice. Na pressa, eu acabo entregando mais do mesmo. E quando a gente tem mais do mesmo, o cliente só vê uma coisa, que é preço. E nem sempre dá para viver a vida com um preço muito baixo. Então, se você não enxerga, se você não enxerga e se você não cresce, vai ter dificuldade. Por quê? Pode seguir lá, JV. Abrir e ter um negócio é diferente de fazer o negócio crescer. Vocês concordam com isso? Uma coisa é abrir um negócio. Está cada vez mais fácil abrir um negócio no Brasil. Agora, fazer esse negócio crescer. Aí é uma outra coisa. Segundo ponto, para fazer o negócio crescer, quem tem que crescer primeiro, o dono do negócio. Não é o negócio que empurra o sócio, o dono investidor. É o dono investidor que puxa o negócio. Então, o cara tem que continuar estudando, ser curioso, aprender, mente de principiante com todo mundo para poder crescer e puxar. Porque o mundo vai mudando, o modelo mental tem que evoluir, o conhecimento tem que evoluir. Então, a pegada para o futuro não é seguir um caminho que alguém já seguiu. também, porque se eu faço contra o C, contra o V no sucesso de alguém, o que é que vai sair disso? Mesmo isso. Outra coisa que a pegada futuro não é, não é seguir um caminho, é seguir a sua trilha. A trilha do seu negócio. Aquela que é bom para você. Não que os outros estão dizendo que é bom. Aquilo que é bom para você. porque pegada para o futuro não é trilha, pegada para o futuro é, não é trilho, é trilha. Não é simplesmente sentar e dizer, poxa, é só abrir empresa que vai acontecer. Não. Vão ter coisas que vão dar certo, a trilha está muito alta, você foi o primeiro a chegar ali, as pessoas não conhecem, o investimento é maior. Então, não é trilho, é trilha. além disso, não é reta, é rota. E essa rota muda, porque o cliente muda, o cliente evolui. Muito bem, dito tudo isto, aonde é que eu tenho que me concentrar então? No foco do cliente. Entender o mundo dele, entender o que ele pensa, qual é a dor dele, e qual a melhor forma de fazer isso? Convivendo com ele, indo até ele. Mas, tem caras que gostam de mostrar fórmulas para o sucesso. O Jim Colley diz que para você ter sucesso na sua pegada para o futuro, basta você fazer o que ama, basta você fazer algo que paga bem, basta você fazer algo onde você consegue ser competente. Poxa, isso é bacana. Mas o mundo evoluiu, e na minha humilde opinião, isso já não é mais suficiente. Porque se você não se preocupa com o cliente, sabe o que o cliente faz para você? Isso aqui, olha. Ah, então você quer ganhar dinheiro, ah, então você quer ficar rico, ah, você quer dominar o mundo? Aqui para você. O grande lance é que, olha esse dado do Instituto de Marcas com significado, 74, as pessoas não se importariam se 74% das marcas deixasse de existir. E aí? Eu preciso ser relevante na vida do consumidor, na vida do cliente, para que ele continue me querendo, senão, ele desiste. E aí, o que o Jim Colley esqueceu foi de incluir um elemento que já existe em Okinawa, no Japão, há anos, e anos, e anos, e anos, que é uma coisa chamada Ikigai, que complementa um elemento. E esse elemento é fazer algo que faz bem para o mundo. Pense essas quatro coisas, fazer o que ama, algo que você é competente, que remunera bem, o remunerar bem é, depende de cada um, certo? e algo que faz bem para o mundo. Não é garantia, mas aumenta as chances. Esse é o ponto. Além disso, penso o seguinte, na minha opinião, mais importante do que amar o que você faz, é amar o resultado do que você faz. Porque se o resultado impacta no mundo, você vai ser muito feliz, satisfeito. Agora, o meio, às vezes, é doloroso. Então, muitas vezes, você não ama o que faz, mas ama o resultado do que faz. E isso, para mim, é onde faz a diferença. Outra coisa, que eu percebo muito, o cliente não compra mais um produto, nem um serviço, ele compra a versão melhorada dele mesmo. Então, se eu compro o seu software, se eu compro o seu produto, se eu compro o seu serviço, se eu contrato você para a minha empresa, você está tornando a minha vida melhor? Se sim, você tem uma chance muito grande de continuar relevante no mercado. Porque não é mais o produto, produto bom tem um monte aí, solução boa tem um monte aí. Eu quero saber se ela melhora a minha vida. É aí onde você se torna relevante e valioso. Agora vamos a dados importantes do porquê isso que a gente está falando é super fundamental. Porque muitas vezes a gente só pensa na tecnologia como a salvadora, como o protagonista. Olha esse dado da Startup Farm. 75% das startups morrem até o quinto ano de existência. Uau! Mas vamos para o mundo tradicional. Dados do IBGE, 65% das empresas morrem até o quinto ano de existência. isso quer dizer que embora digital, embora tecnológico, morrem mais startups do que a empresa tradicional. Sabe por quê? A solução é inovadora, mas a gestão não é. As startups muitas vezes não estão cuidando da gestão do seu negócio. E se eu não tenho gestão, pode ser a melhor solução do mundo. Se não tem gestão, vai ter dificuldade. Porque eu tenho que ter solução inovadora, mas eu tenho que ter gestão inovadora também. Além disso, há uma grande diferença entre uma empresa apressada e uma empresa ágil. Se fala muito, métodos ágios, líderes ágios, ok, massa. Mas cuidado para não ser apressado, porque eu botei isso no meu terceiro livro, pressa, pressão, depressão. Você se coloca uma pressão muito além daquilo que você pode entregar e, claro, aumenta a chance de dar errado, claro que vai se frustrar, pode se deprimir. Quer dizer que é para ir devagar? Não, é para ser ágil. E o que é ágil? Precisão, tempo certo, quando está preparado, quando entende o problema, quando tem a solução que você acredita que é a boa. Então, eu tenho que cuidar da gestão. E quando eu cuido da gestão, eu tenho que perceber, por exemplo, que existem três papéis de quem é dono de um negócio ou de quem está em um negócio como sócio e tudo. O primeiro é que eu tenho ali dentro do negócio o empreendedor, o cara que cuida da visão, da direção do negócio e da inspiração, para inspirar os outros a comprarem a ideia. Eu tenho o segundo papel, que é o de empresário, que é a gestão do dia a dia, fluxo de caixa, pessoas. E eu tenho o terceiro, que é o empregado, que é a tarefa, o executar a tarefa. Quando a empresa é pequena, o cara faz os três, certo? Faz os três. Agora, a questão é que uma empresa não pode ficar sem um dos três. Aí você pode me perguntar, mas, e aí, como é que eu faço? É aqui onde entra, por exemplo, a necessidade de um sócio. Complementaridade. Você é um puto empreendedor, mas não sabe gerir. Ok, não tem problema. Contrata ou fica sócio de um cara que é um puto empresário. Que você cria e ele faz a gestão. Você cria, ele faz a gestão. ou de um cara que sabe ir para a ponta e executar as coisas. No Credere, eu sou o empreendedor, Sanderson é desenvolvedor, é o empregado, e Orlando é o empresário, é o que cuida o dia a dia. Cada um tem seu papel definido, mas não quer dizer que precisam ser três. Tá? Beleza. Além disso, outra coisa para eu ter cuidado é nisso aqui. se você não é um bom empresário ou bom empreendedor, você vai acabar sendo um empresidiário. E o empresidiário é o cara que montou um negócio cheio de sonhos que virou um pesadelo. E hoje ele está preso num negócio que nem de longe é o negócio que ele sonhava. E ele está preso ali. Todo dia ele quer pivotar, quer mudar, quer fechar. Porque não cuidou de quê? Da gestão, só cuidou do produto, só cuidou da solução. Outra coisa, gestão. Gestão para levar a gente para três coisas. Primeira, a direção certa. Segundo, fazer as coisas na velocidade certa. E terceiro, manter a disciplina no que precisa ser feito. Para mim, o mais difícil desses três que eu chamo de DVD é a disciplina. Manter a disciplina no que precisa ser feito. Massa. Mais uma coisa de gestão importante. Primeiro, gente, esse é o maior problema. Um dos maiores motivos levantados naquela pesquisa da Startup Farm para a morte, mortalidade das startups é relação entre os sócios. Gente, ou escolhi mal, ou a gente não definiu bem. Então, gente, continua sendo o maior fator. Pô, a base é tecnológica. Gente. Segundo, processos. Processo de venda, processo de marketing, processo de desenvolvimento. Tudo isso precisa ser feito da melhor forma possível. E o terceiro, sistema. Aonde eu faço a gestão disso tudo? Por exemplo, lá no Credere a gente usa Slack, Culture Rocks para fazer a gestão dos OKRs, dos objetivos. E, basicamente, e claro, GitLab e tal para a parte de desenvolvimento. Basicamente, esses três. Agora, você pode usar outros. Você precisa de marca digital, então você vai usar RD ou vai usar um outro, como o Gleb estava falando aqui. Mas o importante, resumindo isso tudo, se gente é o mais importante, a essência de um negócio com futuro hoje é essa aqui. É entender que o mundo dos negócios não é binário. Ou seja, pode ser 2.5. Dá para ganhar dinheiro e ajudar o mundo. Vocês concordam com isso? Isso é ter um propósito. Não é binário. Setor 2.5, 1.0 governo, 2.0 capitalismo, empresas, 3.0 ONG, 2.5, pegada de ONG e capital. Eu faço o bem e ganho dinheiro com isso. Não necessariamente empreendedorismo social. Não necessariamente empreendedorismo social. Você pode ter um puta negócio capitalista, mas que faz o bem. Não capitaliza o selvagem. Além disso, dessa forma, você aumenta as chances de dar match entre a sua marca e o seu cliente. Mas o grande lance é o seu negócio ter alma do bem. Negócios com alma faz toda a diferença. Então, amigo meu que disse que o segredo não é a alma do negócio, a alma que é o segredo do negócio. Então, a gente precisa ter negócios com alma e alma do bem. Muito bem. Lembre-se disso. Pesquisa da Ernest Young. 89% dos clientes acreditam que uma marca com propósito entrega produtos e serviços com melhor qualidade. E tem outra. 53% dos consumidores consideram que quando preços e qualidades são parecidos, o propósito é que faz a diferença na escolha de uma marca. Olha que diferença. E o mundo está evoluindo. Isso vai aumentar. Então, modelo mental. Rapidinho, o segundo. Elaborar. Agora que eu tenho esse modelo mental, como é que eu vou elaborar então minha estratégia para o meu negócio? Duas coisas fundamentais. A primeira, tem que ter isso aí. Tem que ter coragem. Porque na hora de fazer, tem um amigo meu empreendedor que diz assim, pô velho, a gente adora falar de inovação, mas não gosta tanto de fazer inovação. Dá um medo. A maioria das empresas que a gente conhece faz um monte de coisa porque tem medo de se posicionar e dizer, a gente é isso. Porque tem medo de parar de vender. Mas é o posicionamento que vai garantir com que você seja diferente e que faça a diferença o que é mais importante. Então, o grande lance é, eu tenho que quebrar os códigos. O sistema diz que eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer... Ah, é realidade aumentada. Vamos fazer um negócio de realidade aumentada para resolver que problema. Eu não sei, tem que ser realidade aumentada. Mas e o problema? Pode ser que o problema te leve para o outro lado. Então, é fundamental quebrar os códigos. Você pesquisa na Netflix, a partir dali o quê? O cara te manda tudo baseado na tua... Quanto tempo aí? 15? Ah, ok. Está certo. O cara vai ficando com idade e não lê mais, a distância e tal. Mas, vamos lá. Então, Netflix te deixa numa bolha. Google te deixa numa bolha. E o mundo também. Você começa a andar com os caras que fazem a mesma coisa que você. Os mesmos amigos que pensam a mesma coisa. Você nega o contraditório. E o que mais é importante para a gente evoluir é o contraditório. Eu adoro ler livro que acaba de uma coisa que eu não concordo. Peguei um livro um dia desse. A fórmula do sucesso. Eu não acredito em fórmula. Vou ler esse livro porque esse cara está me desafiando. E o livro era massa e o cara me fez mudar de ideia porque não tem nada a ver com a fórmula. O nome é que é ruim. Mas eu fui ler porque ele me desafiou. Mas o que a gente faz quando vê algo diferente? Já nega. A gente não dá nem chance ao cara, velho. Aí como é que a gente evolui? Não evolui. E a gente cria a nossa bolha. Então eu preciso ter coragem para sair dessa bolha. Para montar algo diferente. É lindo falar de Steve Jobs. É lindo falar de Mark Zuckerberg. É lindo. Mas na hora de eu fazer eu vou fazer igual alguém. Os caras fizeram diferente. Tem que ter coragem. Muito bem. Então, primeira coisa se a gente quer inovar se concentre no problema. Não há solução antes de entender o problema. Nunca tenha já o produto. Você tem que entender o problema. A primeira validação é do problema. Eu valido o problema. Existe um problema? Sim. Aí depois você vai validar a sua solução. Depois você valida o modelo de negócio. Por etapas. Mas eu ainda estou pensando no problema. Porque a pirâmide é mais ou menos assim. A base. Olha o tamanho do problema. Depois eu ainda detalho o problema. Duas coisas falando de problema. Para depois planejar como resolver o problema. Para depois chegar na solução. Como é que algumas pessoas fazem? Já começa pela solução. Cara, estou com uma ideia para um aplicativo massa. O cara não vem bicho. Eu identifiquei que tem um problema assim e assim. E aí a gente mapeou o problema e identificamos que o aplicativo pode ser uma alternativa. Pode ser. Mas pode haver outras. Dá um exemplo que a gente viu. O Caião estava comigo lá em Nova York. E o exemplo que mais se falou lá não tinha nada a ver de digital. A se forrar para acabar com aquele negócio do vendedor ficar abordando as pessoas. Oi, posso ajudar? Posso ajudar? Quando você entra tem uma placa bem assim. Escolha como você quer ser atendido. Se você pegar uma cestinha de cor cinza a gente sabe que você não quer ser interrompido por ninguém. Se tiver uma cestinha de cor vermelha é porque você quer nossa ajuda. Porra! Isso é fantástico ou não? Mas eu já estou pensando no aplicativo. Percebe? Eu tenho que entender o problema primeiro. Pode ser tecnológico ou não. Pode ser disruptivo ou não. Outra coisa importante não se apegue à ideia na solução. O cara teve a ideia e ele não quer desapegar daquela ideia. Não, eu tive essa ideia. Minha ideia é massa. Velho, não se apegue porque aquela ideia pode ser outra coisa. Outra coisa fundamental é ter um plano B pelo amor de Deus. Plano B. Você é otimista é confiante mas tem que ter plano B. Na tecnologia a gente chama também de fallback com guardadas de vida as proporções. E o fallback melhor do mundo para dar um exemplo é esse aqui. Escada rolante. Se a escada rolante quebrar o que acontece? Continua a escada. Ela continua elevando a gente. Agora e o elevador? É mais rápido mas se quebrar lascou. E se você assim como eu tiver claustrofobia e tiver uns clientes com você no elevador vai passar vergonha. Vai passar. Você só tem que rezar tomara que esse elevador não queira. Pô, 33º andar? Sério? Vamos fazer aqui no café aqui embaixo? Sabe? Então fallback. E lembre a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema. Por isso que a gente tem que ser apaixonado pelo problema não pela solução. A solução massa vem pela paixão pelo problema. Então muda o 4P muda o cliente muda o funil o funil consciente normal é assim a gente faz algo para chamar atenção depois o cliente vem eu tenho que dar atenção a ele depois eu tenho que receber vou receber a atenção dele de chamar atenção muda para atrair atenção marketing de conteúdo marketing de educação eu sou tão bom eu sou tão bom que ele vem até mim as pessoas comentam as estratégias para isso de dar atenção eu tenho que cuidar com atenção será que esse cara é meu perfil será que é ele o que ele realmente precisa que solução eu tenho que ele quer precisa e pode pagar para depois eu evoluir para conquistar a atenção dele o tempo para só ir depois que ele compra eu continuar merecendo a atenção dele e ele virá um faturamento recorrente muito bem mudou o funil e tem outra coisa fundamental que ajuda também muito importante eu chamo de escape se você quer escapar de uma vida chata de um negócio onde você vai ser empresidiário três fatores o escape é isso aqui primeiro sonho o sonho é mais ou menos o que essa empresa fez antes de abrir não contratamos pessoas para fazer brown fazemos brown para contratar pessoas a Greystone Bakery que faz brown para Ben Jerry's faz sorvete para Bernie Giles para Whole Foods então o cara tem um porquê está ali um sonho primeiro do escape sonho segundo causa porque o sonho é o que você quer com o seu negócio a causa é o porquê é o que vai te fazer te acordar todos os dias com uma frase dessa minha amiga aqui não preciso despertador a minha causa me desperta é o porquê muito forte é o que vai dar sentido a você abrir o negócio isso é interno sonho e causa é do negócio é para mover a galera para te mover e o terceiro elemento que é o propósito pô volta lá só um pouquinho o JV um exemplo da causa de dar sentido as coisas isso aqui eu tirei foto na Disney bastidores da Disney os caras tem problema com EPI como qualquer empresa usar equipamentos de proteção individual os caras sabem que tem que usar mas não usa você vai no pôr de gasolina onde é que está aquela máscara que tinha que estar aqui está um colar massa aqui ou está aqui ou está no locker dele mas tem regra mas tem cipa tem tudo e o cara não usa o que a Disney fez do lado do relógio de ponto botou a foto dos familiares por que você tem que estar em segurança a foto da mulher a foto do filho eu tiro a regra e boto um porquê eu boto uma causa eu dou sentido àquilo certo? e o terceiro e último ponto que é o para fora aí sim o para fora que é o que o cliente vê e percebe o propósito sonho e causa causa para dentro propósito para fora e o propósito tem que ser manifestado é o para que para que você existe sonho e o que causa por que e o propósito para que então eu fiz esse gráfico aqui só para a gente entender movimento gera movimento se você não tiver movimento nem tiver sonho causa e propósito preguiçoso vai estar ali parado segundo se você tiver escape mas não tiver movimento você é só um sonhador tem muita gente que só sonha mas não executa terceiro se você tiver movimento mas não tiver direção você é barulhento pra caramba agora se você tiver movimento e escape você é um realizador e do bem que é fundamental muito bem penúltimo ponto tem nove minutos fazer que é o mais importante é a hora do agir e aí no agir é fundamental a gente está preso ao presente tem muita gente que se concentra demais no futuro ou que pensa demais no passado e aí preso ao passado e ao futuro e não construo o que é importante que é o presente fundamental quando a gente pensa em execução coisas mais importantes cultura hábito e resultado como é que funciona isso primeira coisa eu aprendi que cultura é igual a hábitos cultura é o que a gente faz a cultura de uma empresa é tudo o que é feito naquela empresa tudo o que o líder permite tudo o que acontece segundo hábito é igual a resultado são os hábitos que a gente tem no dia a dia que leva a gente a melhores resultados logo cultura é igual a resultado quer ter uma empresa com mais resultado cuida da cultura cuida do que acontece não deixa acontecer coisa que prejudica e o cara da Chobani que é quem criou o iogurte grego falou isso numa palestra que eu achei fantástico uma das coisas que mais empaga a cultura do negócio é a contratação botar a gente que não tem a ver com a cultura ferra a cultura logo ferra a resultado é onde você mais tem que ser rigoroso contratação de pessoas e a gente volta a gente de novo muito bem para finalizar como é que é então esse ambiente de inovação nas empresas não pode ser assim dormir para os fracos ambiente tóxico onde as pessoas trabalham comendo só junk food durante muito tempo isso vai passar mal mas é lindo porque faz parte do ecossistema mas o herói é esse cara que já fez tudo que tinha que fazer aí quando você vai o Instagram dele ele está fazendo crossfit ele está com a família no parque Ibirapuera e o cara ainda é chamado de que? vagabundo porque já fez na hora que tinha que fazer a gente tem empresas fora trabalhando 36 horas por semana produzindo mais tem um livro fantástico Let My People Go Surfing deixar o meu pessoal surfar fala sobre a cultura de uma empresa bacana que mostra exatamente isso não estou dizendo que não há momentos que a gente tem que virar a noite tomar Red Bull qualquer outro não é isso só não é regra só isso e outra coisa que atrapalha o ambiente de inovação em uma empresa interrupção eu gosto muito de dizer que a coisa que mais impede a gente é de produzir mais além da falta do mindfulness da atenção total são interrupções as empresas hoje estão mais churrascaria do que qualquer outra coisa toda hora alguém interrompe alguém com alguma coisa e velho tem estatística que diz o time span ou seja o tempo do flow na hora que você sai de algo que você está muito concentrado porque alguém disse vamos tomar um café só basta isso ou uma reunião que você nem sabe porque você está assistindo lá na empresa a gente bota uma multazinha quando o cara convoca uma reunião é que não precisa a gente decidia não precisava um e-mail resolvia o que que acontece 5 o que que acontece isso mata o flow e aí quando mata o flow pra voltar segundo estatística são 57 minutos você entrar de novo no flow e olha lá aí o Jason Fried o cara que a gente é fã lá na empresa do Basecamp fundador do Basecamp ele diz ele tem um TED que é fantástico ele diz assim por que que o trabalho acontece depois do trabalho ou antes do trabalho o trabalho não acontece mais no trabalho a gente vai mais cedo ou fica mais tarde pra poder produzir porque aí está silêncio ninguém interrompe olha que coisa louca velho lá na empresa a gente através de Slack e outras ferramentas a gente desenvolveu a ideia do Orlando uma comunicação assíncrona então a gente não interrompe um ao outro a gente joga lá no Slack e o cara quando pode ele vai lá ver e a gente tem um critério de o que é urgente ou seja que alguém pode ser interrompido aí é fonte de ouvido de todo mundo porque se não vira esse ambiente aberto todo mundo interrompe todo mundo e não dá então vai inovar sentindo uma dor ou sentindo a dor dos outros esses são os dois caminhos só rapidinho palavra de quem inova 5 Inc. 100 perguntou as 500 empresas mais inovadoras do mundo o que mais contribui para a inovação do seu negócio olha que louco olha o primeiro contratar talento gente agora faz o que Steve Jobs falou contrata o talento e deixa ele trabalhar não adianta contratar o talento e dizer assim olha aqui assim você vai ter que fazer isso e isso aí qualquer um faz talento tem que deixar ele trabalhar segundo ponto ouvir clientes basicão e o terceiro aceitar erros para que as pessoas se sintam à vontade para poder fazer acontecer nessa mesma pesquisa foi perguntado mas como é que você inova? melhorando o que já existe e fazendo coisa nova ou seja você pode começar pelo incremental melhorar o que já existe não necessariamente precisa ser disruptivo mas pode ser ok exemplos hackathons mentorias comece pelo incremental melhora o que já existe e cuide da comunicação dentro para fora e de fora para dentro também é fundamental inovação além disso lembrar tudo isso é porque movimento gera movimento para encerrar meus últimos três minutos assim pode ser simples olha esses exemplos aqui aqui eu encontrei no Recife tudo que mata a reputação de um negócio de padaria lanchonete supermercado prateleira vazia meu amigo Caio Camargo mandou para mim aí quando eu fui lá eu disse eu tenho que ir lá na Mood Real Food olha como eles botaram na plaquinha prateleira vazia aí ele botou estava tão bom que acabou eu mudo a percepção do consumidor ao invés do cara chegar e dizer vai quebrar não está mais nem conseguindo repor ele diz assim velho amanhã vou chegar mais cedo muda com a plaquinha velho inovação inovação na comunicação você pode inovar com conveniência levei um amigo meu para tomar água de coco em Natal aí volta lá JV rapidinho pedi para abrir o coco para comer a laminha do coco o cara disse que não podia aí a gente foi no restaurante depois que do jeito que ele abre o coco já cabe colher já cabe tudo processo supermercado nordestão lá em Natal não é à toa contra carro extra 52% de cheia do mercado não vende preço isso aqui é caixa rápido certo o que é que os clientes estão fazendo hoje comportamento consumidor volta lá comportamento consumidor eu tenho um monte de venda adicional aqui o que é que o cliente está fazendo bota a cestinha aqui vai praticando crossfit levantando tal vai empurrando e vendo whatsapp não estou vendo nada aqui aí o supermercado tem conselho de clientes os clientes disseram bicho vocês estão perdendo dinheiro aí hein essa cestinha que é para durar um ano está durando um mês aí um funcionário chegou com essa ideia que coisa linda contratar talento e deixar os caras trabalhar fizeram uma loja repercussão fantástica expandiram para as outras lojas ó roda aí ó só dá mais um play o mexan aqui não estou sendo pago não pelo mexan mas essa cesta é minha vamos lá e o último exemplo coxinha de 3 reais sendo vendido por 12 é coxinha mas não é coxinha no cardápio está lá coxinha servida no copo com chantilly salgado o que é chantilly salgado? queijo catupiry né mas ela mudou o ritual de comprar e por fim pode acabar lá medir autoavaliação constante gente constante sempre se autoavaliando cuida da balança do resultado o que você promete e o que você está entregando sempre mede isso a promessa nunca pode ser menor do que nunca pode ser maior do que a entrega a entrega é sempre maior ou pelo menos a mesma coisa ou entrega o que promete ou entrega mais então promete menos e entrega mais esse é o segredo lembra fluxo de caixa tem que cuidar empresário mas tem que cuidar do fluxo de causa porque o fluxo de causa alimenta o fluxo de caixa e o fluxo de caixa alimenta o fluxo de causa um alimenta o outro negócios não binários lembra disso como você se sente todos os dias é uma forma de medir o seu negócio dá vontade de matar ou dá vontade daquele prazer que você está indo trabalhar e avalia se tem nova ideia acontecendo qual o impacto dela se vocês estão implementando tudo isso é fundamental então pensar elaborar agir medir pra finalizar quem quiser ficar em contato comigo minhas redes eu estou aí instagram arroba fredealicrim passa aí podcast quem gostar de ouvir estou no spotify estou no soundcloud estou no ninto fredealicrim chama movimento gera movimento podcast estou no youtube estou no linkedin e eu tenho uma lista de conteúdo no whatsapp que eu mando conteúdo uma vez por semana sobre inovações tendências que pra entrar na lista é fácil vai lá no instagram que é fredealicrim clica ali na minha bio e quando você clica na bio vai aparecer isso aí é só você clicar ali curadoria de conteúdo e já vai cair na minha página de captura aí vocês vão cair lá aí dizer assim porra velho vou começar a receber material do frede sim mas não vou lhe vender nada lá não tem nada pra te vender só conteúdo uma vez por semana via whatsapp ou e-mail você escolhe e na hora que você quiser é só dar o opt-out lá não quero mais receber você sabe que eu quero continuar seu amigo tá bom muito bem então pela sua atenção obrigado gente valeu só antes eu quero agradecer o jv porque deu problema no meu passador e aí ele que passou aqui pra mim eu queria uma salva de palmas pra ele valeu jv obrigado e obrigado a vocês tá aqui se quiser fazer pergunta vocês gostaram valeu a pena o tempo valeu obrigado pela atenção paciência de vocês valeu gente alguma pergunta alguma coisa aí se não manda lá eu respondo às vezes eu demoro que eu tô viajando mas eu respondo juro a vocês tá valeu